A casa é sua, Ter Saúde. Cultura e TVC. Pois é, no Ter Saúde de hoje a gente vai bater um papo ao vivo aqui com o médico doutor Fernando Fidelis, ele que é proprietário da Cuidar Saúde. Pois é, Totó, pra quem não conhece, a Cuidar Saúde é uma empresa especializada em oferecer o serviço de remoção com segurança e humanização, fazendo atendimento e transferência dos pacientes entre hospitais e domicílio, por exemplo, ou até mesmo pra outras cidades. Mas não só, viu? São vários serviços e é por isso que a gente já cumprimenta o nosso entrevistado do dia, doutor Fernando, que já está aqui conosco. Bom dia, doutor. Doutora, a Cuidar Saúde já nasceu junto com a pandemia, porque enxergou aí um nicho de mercado, ou ela já existia um pouco antes? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Três Lagoenses, né? É um prazer imenso estar conversando com vocês. Na verdade, a Cuidar Saúde foi um projeto que tem desde 2019, só que tudo aconteceu de uma forma planejada pra agora 2021 a gente começar. A Cuidar Saúde veio com a ideia de quatro médicos, né? Então, a gente não sabia, lógico, que tinha essa pandemia, né? Só que quando o projeto realmente estava pronto, todas as ideias, todos os nossos serviços que teriam sido oferecidos, foram todos planejados em 2020. E aí, em 2021, começou essa pandemia, na verdade, 2020 começou a pandemia e, na verdade, o alto, o pico dessa pandemia sendo agora em 2021. Então, já é um projeto antigo que foi executado agora em 2021. Legal, doutor. A gente falou aqui sobre o serviço de transferência do paciente, mas quais outros serviços são oferecidos? Isso. A gente faz uma assistência médica domiciliar, certo? Nós somos formados por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, certo? Então, a gente vai até a casa do paciente e vê a necessidade de cada um. É um home care individualizado, é uma assistência médica individualizada. Principalmente, agora, pós-covid e até durante o covid. A gente vê o que preocupa hoje nós, não somente o covid. O covid está nos preocupando em virtude da auto-mortalidade, da auto-transmissão. Cada dia mais pacientes sendo acometidos pelo covid. Mas outra etapa que nós estamos passando é o pós-covid. Então, a nossa empresa, ela dá uma assistência desde o covid até o pós-covid. Também dá pacientes com outros tipos de doença, porque nós somos multidisciplinar, né? Tem um cardiologista, tem uma pediatra e um clínico geral também que dá esse suporte. Então, necessariamente, não é só para o covid. Outras doenças, check-up, o que a gente veio trazer para Três Lagos foi o conforto com sair da sua própria casa. Você ligar uma empresa e ter um médico confiável para ir até a sua empresa. É o médico que vai hoje, é o mesmo médico que vai amanhã. Nós somos uma equipe, mas todos nós sabemos dos mesmos casos. A gente tem uma dúvida, liga para o colega, liga para o outro médico. Estou com uma paciente dessa forma? O que a gente deve fazer? Como a gente deve prosseguir? Então, nós somos uma equipe que quer dar uma assistência no conforto da sua casa. Realizamos exames, temos alguns parceiros também em relação a exames de imagem, certo? Então, a gente veio para dar um conforto ao paciente. A gente quer começar o tratamento e quer terminar também esse tratamento. Quando existe um tratamento com uma equipe multidisciplinar, o médico também está junto com o fisioterapeuta, por exemplo. Agora que está em alta, que é o covid, a gente avalia a quantidade de fisioterapia, avalia a necessidade de oxigênio e terapia. Tudo isso em conjunto, certo? A gente quer dar uma segurança e o importante é não sair de casa. A gente quer tentar fazer o tratamento com segurança dentro da sua própria casa, no seu conforto. E o senhor falou que o pico da pandemia parece realmente estar sendo em 2021, o que é uma realidade, né, doutor? Por conta desses picos que estão ocorrendo justamente agora, o senhor avalia que o volume de atendimentos normais e também aqueles mais de urgência estão sendo mais altos do que se a gente estivesse a cuidar de saúde em um outro período, para a gente poder comparar? Então, com certeza, cada dia que passa, até essa vacina realmente ser abrangida em toda a população, é o covid estar em alta e as outras doenças ainda continuam acontecendo. Nós temos pacientes com AVC, com TCE, que estamos acompanhando em casa. As outras emergências, elas não acabaram. O que diminuiu foi o trauma, em virtude da... traumas, né, que é acidentes, em virtude da política, da campanha que está sendo feita para que nos gerem esse tipo de doença. Com certeza, ainda existe essa demanda do não-covid, entendeu? Então, a gente está aqui para ajudar o paciente que não tenha covid e não precisa ir até o hospital, não precisa ir até o grupo, ele nos liga e a gente vai até a casa dele. Nós temos uma equipe, uma ambulância completamente equipada, uma UTI móvel tipo D, certo? Na maioria das vezes, um dos nós, o médico, está dentro dela, que a gente quer dar total segurança para o paciente. Pois é, e esse cuidar saúde, doutor, ele funciona também como um plano de saúde? Então, o cuidar saúde, ele não é um plano de saúde, ele é um... ele é uma assistência individualizada, certo? A gente não trabalha com plano de saúde, é de acordo com a necessidade do paciente. Então, por enquanto, a gente não é plano de saúde. Entendido. Doutor, o senhor citou aí alguns profissionais na pergunta anterior, né? Mas quem compõe o time da Cuidar Saúde? São médicos, fisioterapeutas? Quem mais está por trás dessa equipe toda? Isso. Os médicos são eu, o Fernando Fidelis, né? Que sou clínico geral. O doutor Guilherme Fidelis, que é clínico geral também. A doutora Vivian, cardiologista. E a pediatra, a doutora Patrícia Aparecido de Matos. Nós somos os médicos, certo? A nutricionista, a gente tem a Sabrina Kaeli, tem a fisioterapeuta Larissa, a Gisele, a Camila. Fisioterapeuta, a gente tem uma equipe hoje, tem bastante, em virtude da nossa necessidade. A gente está tentando atender o nosso doente o mais rápido possível, no horário certo, em virtude que essa doença não está podendo esperar. E hoje a fisioterapia é um dos principais tratamentos para o Covid. Vários pacientes nossos têm um melhor resultado, eu acho, com certeza, o maior resultado deles é através de fisioterapia respiratória. A gente tem um aparelho de CEPAP, que a gente chama, que é uma ventilação não invasiva, vai até o paciente e realiza essa fisioterapia. Então, a fisioterapia hoje, realmente, é a que a gente tem mais profissionais. Doutor, só uma curiosidade aqui a respeito da Cuidar Saúde. Quando o senhor fala do trabalho do fisioterapeuta, muitos casos, não todos, mas muitos casos, é um recurso utilizado no pós-Covid desse paciente, numa recuperação. Mas existem também serviços prestados para o paciente que está no pico da doença, aquele paciente que está ali com muita falta de ar, com muita tosse, com falta de oxigênio, com baixa saturação. Aí a Cuidar Saúde também tem esse papel? Sim. O que é que acontece? O que é que hoje, na prática, acontece? Hoje, o paciente, ele liga aqui na nossa empresa, o médico se desloca até a casa do doente e avalia a situação atual do paciente. E, claro que existe critério de encaminhar o paciente para o hospital. A gente tem oxigênio para colocar no domicílio, certo? Porém, existe critério de eu manter um paciente em casa. Quando o médico avalia e acha que dá para ficar em casa, um acompanhamento contínuo, eu vou lá hoje, eu vou lá à tarde, eu vou lá amanhã, eu acompanho o doente e a evolução da doença dele. Só que a partir do momento que a gente entra num paciente com Covid, automaticamente a gente entra com fisioterapia. Isso já, na prática, nos estudos, já mostra que a fisioterapia é um dos principais tratamentos para o coronavírus. Até para o desenvolvimento, a gente tem que fazer um tratamento cardiovascular para o paciente passar por aquele processo inflamatório e conseguir, com a fisioterapia, esse êxito nesse tratamento. Então, hoje a gente avalia o paciente, já houve casos da gente ir até o domicílio, avaliar o paciente, ver que ele não existe como ficar em casa, mesmo a gente oferecendo fisioterapia, mesmo a gente colocando oxigênio. Então, a gente desloca com a nossa ambulância até o hospital de desejo do paciente, até a UPA. Isso é acordado com os familiares. Só que a gente faz um tratamento com segurança. E claro que existe vários pacientes nossos que hoje estão em casa, mas está tendo uma assistência contínua. Eu não vou na casa do paciente, atendo o paciente, depois eu não volto lá. A gente tem uma continuidade, certo? A gente solicita exames, a gente procura reavaliar o paciente através dos exames, vai até a casa do paciente, conversa com os familiares. É esse tipo de coisa que a Cuidar Saúde veio para Três Lagos. A gente tem a intenção de acompanhar. Legal, doutor Fernando Fidelis aqui no nosso Ter Saúde, falando desse serviço Cuidar Saúde que é completo. Bacana demais, completíssimo, aliás. Show de bola. Doutor, por favor, antes de encerrarmos essa entrevista, qual que é o contato, onde que a gente encontra a Cuidar Saúde em Três Lagoas? Passe para a comunidade, por gentileza. Então, a Cuidar Saúde fica aqui na Avenida Rosário Congro, 1985, no bairro Polino, certo? Vai conseguir contato conosco no 9999-6756. Esse é o nosso telefone da nossa ambulância. A nossa ambulância, como eu já falei, é do tipo D. A gente também faz transporte intermunicipal, interestadual. Nesse telefone a gente consegue contato com a nossa ambulância para transferências. O nosso serviço de assistência domiciliar é através do telefone 9101-8503. Todos os dias a gente tem médico à disposição da comunidade e da população para deslocar até a sua casa. É só nos ligar, agendar uma consulta, e a gente vai até a sua casa prestar um atendimento para vocês.